Tem que sorrir mesmo com esse grupo. Vamos ser bem diretos aqui, eu não vou ficar... Ah, eu não sei o quê. O Racing, que é a maior ameaça, tem como titular, por exemplo, o Jonathan Gomes. Aquele mesmo que jogou no São Paulo e no CSA. Não faz uma campanha ruim no Campeonato Argentino, quarto lugar. Tem o Fernando Gago como técnico, tem 38 vitórias, 16 empates e 16 derrotas. Só conferir pra não falar do bebê, é isso mesmo, tá desde 2021. É uma equipe que vai competir, que tem a torcida fanática, que tem a tradição. Mas dentro do mundo, hoje, do futebol argentino, que é o futebol sem investimento. É um futebol onde o Boca, que também está na Libertadores, tem um time muito comum. E aí precisa de aspectos mil. E hoje em dia não entram mais em campo as questões extragramado, a tensão fora, os problemas enormes de arbitragem que podiam haver. Porque as coisas mudaram no Libertadores e ficaram muito mais fáceis pra quem tem times mais técnicos, mais capazes. Quando a gente olha a diferença do Flamengo pras outras equipes do grupo, eu olho uma grande chance do treinador do Flamengo, se mantido no cargo após o Campeonato Carioca, ter mais tempo ainda pra conseguir acertar a equipe. Porque o Fluminense é melhor que qualquer equipe dessas. O grupo A, se não tiver Flamengo e Racing, é um abalo sísmico na Libertadores. Então, aqui... É isso. Embora o Flamengo aqui tem que passar como o primeiro colocado, né? Sim. Tudo bem, mas se passar, passou, Racing e Flamengo, tudo bem. O grupo do Flamengo. Tá de boa? Tá maneiro? Pois é. Vamos assistir aqui o debate, assiste esse vídeo até o final. Mas antes, se inscreve no canal, meu querido. É muito importante a sua inscrição pra gente continuar crescendo aqui no canal Pedrão Oficial. Clica aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like. E vambora pra esse vídeo com Paulo Calçade, Jean Odde, William Carvalho, Vitor Birner... Rapaz, eu sempre esqueço, Pedro Ivo Almeida, Vascaíno. Tá bem legal o debate, hein? Vamos acompanhar até o final, mas se inscreve antes e depois do vídeo tem a minha conclusão aí, beleza? Então vambora. Vamos começar com o grupo A, o grupo do atual campeão, né? O grupo do Flamengo, olha só. O Flamengo vai enfrentar o Racing, que recentemente eliminou o Flamengo numa Comebol Libertadores, oitavas de final, quando o Rogério Senna tinha acabado de chegar, tinha acabado de assumir o Flamengo. E aí o Flamengo acabou sendo eliminado nos pênaltis no Maracanã. Terá o Alcas e o Nublense. Jean Odde, boa noite. Grupinho bem acessível aí pro Flamengo, o Racing aí, talvez pela tradição, peso da camisa e tal, etc. O adversário mais complicado. Tudo bem, Jean? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Pois é, né? Acho que o sorteio começou, o torcedor do Flamengo talvez tenha ficado tenso, né? O Racing de cara falou, o que vem por aí, né? Porque o primeiro adversário talvez não pudesse ser mais complicado se você olhar pro fato de que não podia ter brasileiros no grupo do Flamengo, do Pote 2. Aí veio o Racing. Só que depois, em compensação, vieram dois times ali muito tranquilos. Então, você já praticamente começa o grupo com a certeza de quais serão os dois classificados. Sim. Eu acho que... E até com favoritismo pro Flamengo ser o primeiro. Favoritismo, sem dúvida, pro Flamengo ser o primeiro. Eu acho que assim, Flamengo e Palmeiras foram os dois times talvez com os grupos mais acessíveis. O do Internacional também. Mas acho que Flamengo e Palmeiras, talvez, os dois mais acessíveis. A diferença é que o Flamengo, ele tem aí duas cartas praticamente fora do baralho já. E também a questão de que é um jogo apenas com uma viagem complicada, né? Pro Equador. Sim. Então, talvez assim, você olha, Palmeiras e Flamengo são os dois mais acessíveis. Talvez nesse sentido do Flamengo até mais acessível. Talvez o melhor sorteio. E acho que Flamengo, né, é bom, é importante pro Flamengo nesse momento. Porque ele não vive um momento de tranquilidade. A gente não sabe como vão ser as finais do Campeonato Estadual. Mas a gente sabe que qualquer tropeço no início de trajetória da Libertadores pode gerar uma crise, um problema e tal. E acho que olhando pra esse grupo é pouco provável que o Flamengo se complique. Foi um bom ponto que você tocou, porque é um time que tá se acertando ainda, ainda com algumas dúvidas com relação ao que o Vitor Pereira tem feito. Pegar um grupo, vamos colocar aquela palavra clichê, né, mais acessível, pode ser bom pro Flamengo nesse momento. Estréia contra o Alcas, inclusive, fora de casa. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem, ele abraça você, Calça, Jean, Biene, fã de esporte com a gente aí desde cedo nesse sorteio. Eu acho que o grupo do Flamengo, pra usar o termo que você colocou, ele é acessível pelo que o sorteio apresentou o Flamengo. E o grupo do Palmeiras é acessível pelo trabalho que o Palmeiras tem. Porque o Flamengo no grupo do Palmeiras, eu acho que a conversa aqui seria outra. Porque você tá falando de Bolívia, de Autitude, você tá falando de costume de Barcelona nas recentes Libertadores, você tá falando de Serro Portenho, aí não tem fase. Eu acho que é sempre um jogo chato você estar no Paraguai. Então eu separaria por aí. Eu acho que o Flamengo é interessante porque não vem jogando a bola que a gente imagina, a bola que a gente projeta, a bola que a gente acredita que esse time possa jogar. Mas quando você olha ali a tabela com todo o respeito, eu sempre falo que com todo o respeito, ele quase sempre antecede. Quando você olha com todo o respeito, já mostra que não tem muito. O Alcas, quando você olha pro Flamengo, é um time fraco. E o Blence, quando você olha pro Flamengo, é o pior ranqueado da Libertadores ali no sorteio. Então também é um time fraco. Então não tem desculpa, não tem teoria que a gente possa estabelecer aqui pra falar olha, precisa, tem um aí a querer, sabe, a querer ser mais realista que o Rei. O grupo do Flamengo é acessível. O grupo do Flamengo conseguindo impor um seu jogo contra o Racing em casa, que nesse momento não é nada fora do normal. É um grupo muito acessível, nem diria acessível. Bom pra fazer uma pontuação alta ali, né? E a gente precisa falar do Flamengo não mata-mata. Se alguém começa a falar, não, mas se o Flamengo, não, mas se não sei o quê, mas se a troca... Não, é o Flamengo. Ainda é o elenco mais estrelado do Brasil. E aí quando eu olho pro Palmeiras, eu vejo muito mais uma questão de trabalho, de costume, do que o Palmeiras tem feito em fase de grupos nos últimos anos. E aí sim, eu acho acessível. Ah, mas o Bolívar, Altitude, o Serro Portenho, o Barcelona que apresentou nos últimos anos, acho que já tem uma queda de 21 pra 22. Mas ainda é o Palmeiras. Eu acho que quem tem que olhar, assim, com um pouco mais de respeito, são os outros três times sorteados. Então só pra ficar nesses dois que você citou e passar a bola pro Biene, pro Calça, e a gente tem bastante tempo pra debater, acho que tem muito disso. O Flamengo pelo sorteio, o Palmeiras pelo trabalho que faz, são grupos acessíveis. Acho que o Inter tivesse jogando mais bola, também teria um grupo bastante acessível. Não é complicado. Só que o Inter, que não é sólido, e ainda tem que se encontrar, você não pode descartar um confronto ali contra o Nacional, algo muito pesado. Metropolitano, independente de Medellín, acho que talvez no pacote não é dos piores sonhos que o dirigente do Inter, a torcida do Inter, o elenco do Inter poderia pensar, mas falta ainda talvez a gente enxergar um pouco mais de futebol, de bola, enxergar talvez pra pegar o exemplo de ontem, que eu não achei um momento ali do primeiro tempo essa tragédia toda, apesar da eliminação, falta enxergar um pouco mais disso pra gente falar que pode ser um grupo interessante também. Lembrando que Flamengo e Palmeiras estão envolvidos ainda nas decisões dos estaduais. Você citou o Inter, o Inter não queria estar fora, mas está fora, então agora foco ali nesse momento na Libertadores. Já passo a bola pro Birner e pro Calçade, porque o Marcos Brás conversou com a nossa equipe, com o André Pleyral, também com o Cícero, e a gente vai ouvir o dirigente do Flamengo. Vamos lá. Marcos Brás, Flamengo, Alcas do Equador. Nublense do Chile. Nublense e Racing da Argentina. Eu acho que o Flamengo não pode reclamar de sorteio. Tem o Racing, que nos últimos quatro anos, a única vez que a gente caiu, a gente caiu para o Racing, nos pênaltis. Uma forma de você ter uma oportunidade aí de superar dessa vez. Revancha. A revancha, mas não naquela síntese da palavra de... Eu acho que é na boa, no bom futebol, a oportunidade de você conseguir vencer o time. Agora, o Flamengo não pode reclamar desse sorteio, não. Eu acho que foi, embora seja uma pedreira, foi em que todos os times que estão ali classificados para uma competição como essa têm muito mérito, mas eu acho que o Flamengo não tem muito o que reclamar desse sorteio. Que o maior adversário do Flamengo não seja o próprio Flamengo. Sim, mas isso aí, nos últimos quatro anos, o maior adversário do Flamengo não foi o Flamengo, tanto que ganhou duas Libertadores, dois... Esse ano que eu falo. Sim, sim, mas isso aí, o Flamengo ano passado também, em algumas vezes eu fui questionado e também nessa época do ano, e a gente acabou o ano com campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores da América. É o que eu falo. Eu acho que o Flamengo vai reverter o quadro que se encontra e se Deus quiser a gente vai ter um bom final de ano. Brás, você consegue destacar algum grupo como o mais difícil? Grupo da Morte acho que não tem, né? Mas algum destacadamente mais difícil. Eu acho que o grupo do Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e os dois outros que eu agora não me lembro, mas eu vendo ali na tela, naquele momento, pra mim é um grupo... Libertar e Aliança Lima. Libertar e Aliança Lima. Pra mim é uma pedreira esse grupo aí, pedreira, pedreira. Primeiro jogo do Flamengo? Tem o fato do desconforto, era aquilo que eu tava conversando com vocês antes, a gente torcia pra ser uma situação diferente, mas vamos... Vai ser? Equador contra o... Alcaz. O Alcaz. E aonde é? É com altitude? Quinto, em altitude. Não só altitude, seis horas de viagem. É, em termos de deslocamento e altitude, talvez logisticamente falando seja o mais difícil. É muito ruim, muito desconfortável, ainda mais estando no meio de duas, no meio das finais. Mas parece que o Fluminense também tem essa dificuldade, vai ter que se jogar com o Sporting Cristal, se não me engano. Lima. Enfim, é pedreira também. Sentiu um sorriso ali, viu, Vitor Vino? Tava sorrindo, Braz, é, isso aí. Achei a cena de dar um troquinho no Racing e tal. Tá otimista, tá bom? Também não vai estar chorando com um grupo desse, né? Aí é demais, né? Tudo bem, Vitor? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Jean, ao professor Calçad, ao Pedro, aos fãs do esporte. Tem que sorrir mesmo com esse grupo. Vamos ser bem diretos aqui, eu não vou ficar, ah, eu sei o que... O Racing, que é a maior ameaça, tem como titular, por exemplo, o Jonathan Gomes. Aquele mesmo jogou no São Paulo e no CSA. Não faz uma campanha ruim no Campeonato Argentino, quarto lugar. Tem o Fernando Gago como técnico, tem 38 vitórias, 16 empates e 16 derrotas. Só conferir pra não falar do bebê. É isso mesmo, tá desde 2021. É uma equipe que vai competir, que tem a torcida fanática, que tem a tradição. Mas dentro do mundo hoje do futebol argentino, que é o futebol sem investimento, é um futebol onde o Boca, que também tá na Libertadores, tem um time muito comum e aí precisa de aspectos mil. E hoje em dia não entram mais em campo as questões extragramado, a tensão fora, os problemas enormes de arbitragem que podiam haver, porque as coisas mudaram no Libertadores e ficaram muito mais fáceis pra quem tem times mais técnicos, mais capazes. Quando a gente olha a diferença do Flamengo pras outras equipes do grupo, eu olho uma grande chance do treinador do Flamengo, se mantido no cargo após o Campeonato Carioca, ter mais tempo ainda pra conseguir acertar a equipe. Porque o Fluminense é melhor que qualquer equipe dessas. Pra dar um exemplo. O Fluminense, claro. É melhor que qualquer uma das três equipes. Claro. Eu acho que se vai pra gente jogar na Argentina contra o Racing, tudo bem, o Racing tem coisas diferentes. Mas individualmente, coletivamente, o Fluminense tem mais equipe que o Racing. Então eu acho que é um grupo em que o Flamengo já inicia a fase classificado. O Flamengo está classificado às oitavas de final, mas os jogadores não podem acreditar nisso. A gente sabe, eles têm que jogar futebol. Coloca a tela aí do grupo do Palmeiras pra passar pro calçade, porque o pessoal tava falando aqui, é inevitável, né, em comparação de um com o outro, são favoritos. Daqui a pouco a gente vai falar do Galo, que também entra com favoritismo aí na Libertadores. Vamos ver. O grupo do Palmeiras pega o Barcelona e o Guayaquil. enfrenta o Bolívar. Aliás, a decisão da última Libertadores foi na casa do Barcelona, né? Estreia fora contra o Bolívar, inclusive. Estreia fora contra o Bolívar já na semana que vem, né? Também entre a decisão lá do Campeonato Paulista. Porque o papo do Paulista é outro. É outra conversa. E o Serro Portenho. Então, Barcelona, Bolívar e Serro Portenho também tem altitude ali com o terceiro ali do grupo, que é o Bolívar. Calçade. Se quiser, pode misturar os dois e tudo, mas assim, é bom lembrar também, como a gente tava conversando aqui durante o papo do Marcos Braz ali, que o Flamengo tem uma viagem interessante ali no meio da decisão ali contra o Fluminense. e talvez tenha que fazer escolhas, né? Não sei se dá pra colocar os times 100% os três jogos, hein? Tudo bem, Calçade? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Talvez a imposição é essa. Depois vem o Campeonato Brasileiro. Isso não para. Então vai ser assim até o final. Mas o grupo A, se não tiver Flamengo e Racing, é um abalo sísmico na Libertadores. Então, aqui... É isso. Embora o Flamengo aqui tem que passar como o primeiro colocado, né? Sim. Tudo bem, mas se passar, passou raça e Flamengo, tudo bem. Eu acho que eles têm que cogitar pra esses jogos contra adversários tecnicamente inferiores, tem que cogitar não viajar com todo mundo na Libertadores. Eu acho que sim, você tá falando de finais. Eu, ah, o Campeonato Estadual, eu sou o primeiro a dizer que o Campeonato Estadual não deveria ser da maneira que é, que o Campeonato Estadual não poderia ser assim. Mas o Vitor Pereira precisa desse título, hein? Demais, demais. Mas ele também precisa não estrear mal na Libertadores. E aí? Senão não tem nenhum nem outro. Então, mas é que assim... Na segunda-feira seguinte fica... Pois é, mas estamos falando do Alcas, né? Estamos falando do Alcas. Mas eu não duvidaria de nada. O que eu acho é o seguinte, agora é um momento, por conta desse calendário maluco que a gente sempre fala, é um momento que eles vão ter que avaliar demais o que acontece no primeiro jogo, porque fazer essas viagens, né? Uma para o Equador e a outra para a Bolívia. Entre duas decisões, entre duas finais de... E acho que assim, a gente fala do Água Santa e tal, mas é um time que tem que ser respeitado. É o fim. É, por mais que o Palmeiras seja favorito e óbvio que é um time que precisa ser respeitado, é o primeiro... O resultado do primeiro jogo também vai valer muito. E eu acho que é isso, que as duas equipes, os dois clubes, e aí tem que ser talvez uma decisão evidentemente conjunta, não só da comissão técnica, mas tem que avaliar a possibilidade de, neste primeiro jogo de Libertadores, para azar tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, justamente as viagens mais complicadas, né? O Palmeiras tem uma outra ainda para o Equador também, contra o Barcelona. Aí até pior, porque acho que apesar de não ser tanta altitude, o adversário é mais... É o adversário mais difícil do grupo, sabe? É mais complicado. A Libertadores, para as equipes que estão mais bem estruturadas nesse momento, ela tem que ser olhada com muito carinho, porque a Libertadores, ela se tornou um campeonato, depois de todas as modificações, muito menos difícil do que o tamanho dela sugere, porque ela é de longe o campeonato mais importante para ser vencido, de longe. É o mais histórico, é o mais pesado, porém ganhar Libertadores hoje é muito mais simples do que era nos anos 80 e nos anos 90, ou até no começo desse século. Você pode ganhar Libertadores tendo dois grandes adversários, um grande adversário só, uma está mais complicada e os outros, você entrando como grande favorito antigamente, não existia isso. E essas equipes tipo Flamengo, Palmeiras, Atlético, até o Fluminense, o Corinthians, eles têm que olhar para Libertadores como uma coisa muito especial, porque é muito mais fácil ganhar Libertadores do que ganhar o campeonato brasileiro, e muito maior. Então, racionalmente, se o treinador achar que tem algum impacto, era o momento de dialogar com a torcida e falar, olha, eu sei que estamos em dívida, eu sei que é um clássico, que ganhar a decisão do estadual é importante, mas por causa disso, disso e disso, com uma explicação palpável, aceitável para o torcedor. Você trocaria um título carioca para uma vitória contra o Almeida? Então, peraí, 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 peraí. É assim, o Vitor Pereira já não, hein? Você está defendendo que ele jogue o principal na Libertadores e vai... Não, eu acho que ele tem que fazer um grande jogo no jogo de ida contra o Fluminense, mostrando que esse período de treinamento foi útil, conseguindo tirar da equipe alguma coisa, um pouco, a equipe não vai estar perfeita, mas bem melhor do que vinha jogando antes, o futebol mais forte, mais consistente, se o Fluminense tiver um bom jogo, o jogo é duro, até se o Flamengo jogar bem, né? Mostrar um grande jogo ali, seja qual for o resultado, obviamente, com os titulares contra o Alcas e o terceiro jogo contra o Fluminense, sim, com os titulares, dali em diante ele pode talvez se negociar. Então, eu acho que essa semana ela é essencial. Não, mas então você não defende que... Não, eu estou dizendo uma coisa muito óbvia, que o racional no futebol e o futebol não combinam sempre. Racionalmente, você deveria poder usar a Libertadores antes de qualquer jogo, porque a Libertadores é o seu maior campeonato e o mais acessível, até mais que a Copa do Brasil, principalmente. Não, 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 mas é que assim, ninguém está discutindo o tamanho do campeonato, evidentemente, Birner. A questão é que você discute... Não, você discute... O contexto. Pergunta qual que o torcedor prefere ganhar. A importância do jogo. É claro que todo mundo prefere ganhar a Libertadores do que o campeonato carioca. A questão é, você prefere ganhar do Alcas na primeira fase da Libertadores, tendo cinco jogos para fazer depois, ou ganhar do Fluminense a final do campeonato carioca? Então você tira o time titular contra o Alcas, é isso? Não, não é que eu tiro o time titular. Aumenta a chance ligada do Fluminense. Eu negocio com o Alcas. Aumenta a chance ligada do Fluminense. Eu posso dizer que não, é para jogar com os titulares nos três jogos e beleza, e não tem problema. Se não tem problema, ok. Mas se tem problema, se você tem que tomar uma escolha, uma decisão, nesse caso, para ter o rendimento máximo no terceiro jogo, terceiro jogo... Só para entender uma coisa, essa sua ideia tem a ver com o fato de ser o jogo contra o Fluminense ou com o fato do Flamengo ter perdido todas as decisões antes? Porque este campeonato carioca, perder este campeonato carioca, essa final especificamente contra o Fluminense, por causa de todo o contexto criado, né, seja... Está cutucando a ferida aberta. Seja a falta de credibilidade do treinador, seja o fato de ter perdido tudo que perdeu até agora, seja o fato de ser o Fluminense hoje um rival do ponto de vista do jogo, né, eu não acho que um rival à altura do ponto de vista financeiro e de elenco, de condições... Mas foi quem até agora jogou o melhor futebol no Rio de Janeiro, no dia... Então, assim, é uma final grande, é uma final importante. No dia 8 de março ele perdeu para o Fluminense. De virada. Perdeu 2x1. E ele mexeu no time. Sim. O Pedro estava mais ou menos, ficou no banco, o Everton Ribeiro, banco... Fez um bom primeiro tempo e o segundo tempo foi ruim. Depois não aguentou. E ele disse que para enfrentar o Fluminense ele precisava... Ele justificou a mudança na escalação em função de uma postura que o Fluminense precisava ter contra o Fluminense. Em função do Fluminense. Então ele passou esses últimos dias treinando a equipe para enfrentar o Fluminense. Os libertadores, ele ficou sabendo do adversário agora. E ele, assim, ele demonstra isso. Talvez ele não fale para os jogadores, jogadores nem saibam, mas na cabeça dele tem um adversário e ele já disse que para enfrentar esse adversário precisa ter uma postura diferente. Então a questão agora é, esta semana, esse período que ele treinou, significa que ele vai com esse time que a gente tem acostumado a ver ou virá algo diferente por ser o Fluminense? E depois você muda e vai enfrentar a Libertadores. Você pode até mexer nesse time e jogar a Libertadores com o que chamamos de titular. Ou ele passa a confiar nesse time titular, que a gente sabe mais ou menos qual é, e já coloca contra o Fluminense. Não sei. Não dá para saber. Não dá para saber. Não dá para saber agora. O que ele precisa fazer, na minha visão, o que ele vai fazer é, ele vai... Aquele time que ele considerar o melhor, ele vai pôr contra o Fluminense. Claro. E depois a Libertadores, desculpa, Cebolinha ficar no banco, Cebolinha não dá para jogar no... Contra o Alcas. O Alcas, pelo amor de Deus, né? Você pode, ó, ele vai jogar... Esse é o meu ponto. E nesse sentido... Tem elenco para mexer ali, para negociar e trazer um bom resultado contra o Alcas. Nesse sentido, o Flamengo tem muito mais facilidade para fazer isso do que o Fluminense. Eu não sei qual é o jogo do Fluminense entre o Esporte e Cristal. Esporte e Cristal. Peru. Não, poderia ser pior porque poderia ser o The Strongest mesmo. Mas o Fluminense tem um detalhe. Então, o Fluminense, se o Flamengo pode até negociar com um grupo que é frágil, pode de repente dar um tropeço para atacar o Alcas em troca de ter um time mais forte contra o Fluminense e ser campeão carioca, o Fluminense não. Tá aí, nação, o debate da imprensa sobre esse grupo do Flamengo. Eles colocando o Flamengo como amplo favorito à classificação. E eu também acho que é favorito o Flamengo. Tem um Arsenal que é mais complicado. Mas, velho, Flamengo e Flamengo. Flamengo é o atual campeão, velho. Quem tem que ter medo do Flamengo é os outros adversários e vão para cima de todo mundo, meu amigo. Tá certo aí os comentários dos amigos. O grupo do Fluminense já tá mais complicado. E vamos ver o que que o senhor Vitor Pereira vai aprontar, né, nesse período aí. Vai ter o jogo contra o Alcas lá e aí ele vai ter que mexer nesse time, né, ver aí quem vai colocar contra o Fluminense, contra o Alcas, enfim. Meu querido, dá aquela moral. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Tamo juntão. Saudações, rubro-negro.